Queridos amigos e amigas da Rede Pernambuco de Supermercados, é um prazer muito grande estar me dirigindo a todos vocês para convidá-los a estarem conosco no próximo dia 8 de junho, à tarde, no Hotel Bougain, em Nova Viagem, onde nós vamos discorrer sobre temas importantes da gestão e da governança empresarial. Para mim é com muita honra que recebi esse convite e estarei presente junto com vocês, se Deus quiser, para debater a respeito desses importantes temas, na verdade, que fazem o dia a dia das organizações. Um grande abraço a todos vocês e até breve.